E aí rapaziada, tudo certo mano? Eu sou o Felipe 3 Balas iniciando mais um videozão aí de mais Summer Cara aqui pro canal E galera, tô no save da BM aqui pra fazer a segunda parte do Rally hoje mano Vou apanhar, cês tão ligado, mas a gente vai conseguir talvez levar um prêmio pra casa ou não né velho Vou dar uma bisoiada como é que tá a BM lá, olha só, ainda tá, vai demorar bastante pra acabar o Rally galera E o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o busão, vou esperar ele aqui na cidade Vou lá pra oficina do fletar e vou pegar o carro dele emprestado mano Eu espero que ele me empreste o carro aí, não fique bravo comigo Que eu vou usar pra dormir em casa e lá em casa eu vou pegar as rodas de Rally, os pneus de Rally mano Pra instalar na BMW pra tentar me sair melhor mano Vamos lá, eu só quero verificar pra ver se a BMW ela tá de boa, se ela tá 100% aqui Porque cês viram que teve um vídeo aí que eu fiz do Rally que a BMW bugou aqui né mano Na espera, ela deu umas puladas, ó lá, tá lá de boa mano Deixa ela lá então que nesse episódio a gente vai fazer a segunda etapa do Rally galera Só que eu vou colocar aí né mano, as rodas de Rally mano, vai ficar é massa Ó, teve coisa aqui que caiu, ó os panfletos aqui ó Eu posso ir entregando enquanto o busão não chega, eu vou aproveitar pra ir entregando aqui na cidade, tá maluco Quero ganhar um dinheirinho a mais né rapaziada Deixa eu avisar aqui pro mecânico que eu vou lá pegar o carro dele Aí mecânico, daqui a pouco eu vou lá pegar seu carro, mas é só pelo domingo, só a segunda já tá de volta Ou até antes galera, devolvo até antes Eu preciso de um carro pra deixar aqui na cidade véi Pra mim, quando eu for fazer o Rally, não precisar ficar pegando o carro dos outros emprestados véi E galera, se você tá curtindo a série de mais seu mercado aqui do canal Já deixa aquele likezão maroto no vídeo, que ajuda demais Se você for novo mano, se inscreva aí para acompanhar a série que tá muito legal Cada episódio que passa fica mais legal mano Agora eu tô juntando dinheiro pra colocar uns equipamentos na BM Vai demorar um pouquinho, eu preciso de 16 mil aí velho Uma nota Tô ouvindo o barulho do busão Mano, tenho que correr senão o busão vai sair, mas eu vou beber uma água antes mano Não sou doido Deixa eu passar aqui pra beber uma água cara Beleza, agora é só eu ver se... Ah, não acredito que o busão saiu Ele chegou agora mano Nossa, perdi o busão rapaziada, lascou Mano, eu vou tentar pegar ele na saída da cidade Não vai dar certo, ele não para lá eu acho Mas eu vou tentar Caraca, que azar velho, não acredito que o busão chegou tão rápido aqui na cidade Mano, pior que nessa lerdeza que o personagem anda, não vai dar tempo de chegar no ponto ali não Já vou aqui com o dedinho levantado, dando sinal Vai que o motorista é bonzinho E para pra mim aqui fora do ponto né Mas eu duvido muito, porque esse motorista aí mano, ele não vai com a minha cara Ó o barulho do busão só aumentando É bem ali o ponto hein Será que ele para rapaziada? Já tô praticamente no ponto Ah, para aí pra mim, para aí pra mim Ah não Parou? Parou nada, filha da mãe Ah mano Não sei pra quem que tem esse ponto aqui cara Ah não Agora o negócio é esperar ele voltar, dar a volta e aparecer aqui de novo Ó o rapaziada indo para a igreja aí mano Cê é louco? Deixa eu aproveitar para entregar os panfletos aqui dessas caixinhas Por que não né, já perdi o busão mesmo Olha quem colou aí hoje mano Os caras estão colando aqui todo dia hein Enquanto o busão não chega, vou dar uma trolada nesses dois aí Vamos lá, vou me vingar da vez que eles bateram no meu carro à toa Puxar a corda aqui Amarra nesse outro aqui Cadê? Amarra na parte de trás Para um puxar o outro Aí, agora foi hein Aí ó, o bichão já vai saindo louco Quero só ver para onde eles vão desse jeito Deixa eu ver Aqui está perto do busão chegar rapaziada Tem uns horários aqui né mano A gente está imperajável eu acho 18 e 5 Vamos ver que horas são aqui Já passou, está atrasado hein Lascou Cadê esse busão hein Agora vai Olha os dois aí ó Caraca mano Pior que eles vão um puxando o outro mesmo Só volta o busão chegar agora e eles atrapalhar Nossa ia ser louco hein Aê Nossa velho Que confusão esses dois mano Na moral Daqui a pouco o primo está passando pela cidade mano Eu já vou ficar esperando aqui Na esquina Porque aqui dá para ouvir o busão E se o primo passar ele passa bem aqui né velho O rali já acabou Então qualquer coisa a gente vai para casa com o primo Mano até agora esses dois aí Grudadinhos Fazendo bagunça Não é possível cara E até agora o busão não chegou O busão deve ter batido em algum lugar Minha única esperança é o primo mesmo Será que ele vem Olha lá os dois vai sair na rodovia assim mano Aí lascou hein Caraca mano Bom daqui a pouco eu vou dormir por aqui mesmo E vou fazer o rali com aquele pneuzinho lá mesmo mano Dá para mim dormir por aqui qualquer coisa Tomar uma breja aqui no temo mano E aí temo Vem uma breja aqui para matar a sede Enquanto esse busão não chega É isto Mano olha o busão chegando Nossa que demora hein mano Na moral demorou de verdade Você é louco hein busão Opa não pode fumar aqui dentro Beleza mano Já vou apagar já Deixa eu apagar aqui Vou jogar no chão do busão também Pronto Agora estamos prontos para ir Demorou demais hoje seu motorista Qual o problema que ocorreu aí Bora vamos embora Nossa esqueci a caixinha ali ó Esqueci a caixinha de cerveja no banco do busão Mano agora só falta esquecer De descer no ponto certo Eu vou descer lá no ponto do mecânico hein E aí meu parceiro Tá suado aí hein mano Faz calor nesse busão hein Liga o ar aí para nós ô doidão Sério louco mano Eu não vou reclamar muito com esse cara Senão ele me larga no meio do caminho Já demorou tanto Bateu até aquele sono bruto Que dava até para eu me dormir aqui na cidade mano Ai fica me encarando mano Esse maluco Engraçadão ele Próxima vez que ele olhar Vai ter um dedão esperando ele ó Ai fica nervoso mano Melhor eu parar Nossa vai bater rapaziada Tem um caminhão vindo em alta velocidade Ó Nossa Não acredito Vocês viram o doido carro amarelo Passando ali E ele passou hein Ah não para o busão não meu parceiro Bora acelera isso daí Tomou uma fechadona agora Nossa Tô vendo que a gente não vai sair daqui hein mano Tutsuts bateu no busão O outro tá dando ré Dá ré não Dá para ir para frente Nossa Por pouco a gente não consegue ir para frente Bora fi Mano O que que tá acontecendo lá fora Uma pena não ter terceira pessoa esse busão hein Cadê o Tutsuts Nossa ele vai fazer outra passagem Galera eu vou morrer aqui dentro mano O cara vai fazer outra passagem na curva mano Ah você é doido carinha Ae Voltou para a pista Que emoção velho Ele anda de busão Que isso cara Olha lá Jogou na contra mão de novo Ele tá muito louco Nossa senhora Mano Você vai matar a gente aqui cara Olha a veinha aí na frente Sem cinto Nossa ele tá muito louco Jogou na contra mão de novo Ele acha que vai ter fôlego Para passar o caminhão Bateram no caminhão Mano Bateram no busão Eita Nóis mano Minha parada Tá logo ali na frente Velho Vamos acelera Ae Deixa eu já dar meu sinal aqui Ae ó O doido que bateu no busão aí Ae ele já tá parando pra mim Mano Demoramos pra chegar aqui Graças a esse doido Que demorou Um ano mano Pra chegar lá na cidade né Ae Breca pra nós aí Falou doidão Espero nunca mais precisar de você Vambora pegar o carro do mecânico Ó Ainda bem que eu vim aqui ó Meus pneus de rali aqui galera Da hora Eita caramba Ixi Porta mala tá como Melhor levar na mão isso daqui mesmo Vamos lá que a fome bateu rapaziada Partiu casa hein mano Deixa eu já colocar o cinto aqui Que eu vou pisar doido na rodovia Espero ter um cafezinho pronto lá em casa pra tomar mano Porque eu não quero dormir tanto E eu tô com muito sono Entrar na rodovia sem olhar mesmo e bora Eu tô com muito tempo Será que tem conta pra pagar, mano? Acho que não, que eu tô vendo que a casa tá acesa, hein? Bem, uma coisa eu não pensei. O que que eu vou comer, galera? Ah, tem um salgadinho aqui pra comer. Beleza. Tem que comer salgadinho, né, velho? Porque eu deixei o abridor de lata lá na cidade. Vamos tomar uma água aqui, beleza? Deixa eu ver se tem mais coisa. Ah, aqui também em casa tem bastante dessa salsicha pra comer. Eu ia comer, mano, também. Pra tirar o stress, já que eu não tenho mais cigarro. Enquanto elas fazem aqui, eu vou tomar um banho. Será que tem um cafezinho pronto aqui? Que eu não quero dormir muito, não, hein? Acho que acabou, velho. Vou aproveitar pra fazer também. Como aproveitar uma boca do fogão, rapaziada? E já fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que isso daqui vai dar certo, hein? Deixa eu tomar um banho. Ó, a comida já tá pronta. Cheguei aos incríveis 90 quilos. Tô comendo demais, mano. Lascou. Coitado da BMW, como é que a gente vai fazer o rali assim, velho? Aí, ó, o cafezinho tá pronto também. Vamos tomar. Agora sim, eu acho que eu não vou dormir muito. Bora dormir, bora tirar um ronco que amanhã é dia de rali, rapaziada. Finalmente. Ah, e acordei cedão. Dá tempo de eu chegar na cidade, mano. Trocar os pneus do carro. E, é... E dar um save ainda, porque eu vou salvar pra ver se desbugam os pneus, mano. Porque esse pneu de rali tá meio esquisito, tá ligado? Ele tá derrapando mais do que o Gomer Cobra. Então eu vou colocar eles e vou salvar o jogo pra ver se dá uma desbugada. Vamos lá, mano. Vamos mudar a cidade agora. Vamos lá. Caraca, olha a Blitz. Parece que eu tava adivinhando, mano. Andando bem na maciota. Mesmo assim, eu acho que eu tava rápido. Nossa, foi mal, polícia. Foi mal, foi mal. Droga, deu ruim, galera. Não consegui parar, mano. Aí só falta tomar multa à toa, né, velho? Pisei no freio, mas como eu pus o carro na grama pra ir pro acostamento, né, velho? Acabou dando ruim. Aê, policial, não me multa não que eu voltei, hein? Será que vai dar ruim, galera? Vamos descobrir aqui. Ô, louco, não tô conseguindo pro seu policial. Pera aí que eu tenho que chegar mais perto do senhor. Vai dar uma multinha de evasão, se pá, hein, isso daqui. Porque eu não parei, certo? Tá, poxa, lá, seu policial. O cara passou a mil, hein? Aê, tá de boa. Que bom que tá de boa, seu policial. Mas eu tô preocupado com aquele carro de polícia que eu bati lá, velho. O cara saiu vazado. Vamos embora, mano. Tô cansado de tomar multa, rapaziada. Chega nesses locais, assim, que eu sei que tem blitz, eu ando bem devagar. E tá dando boa, por enquanto. Vamos lá trocar os pneus da BMW, mano. Deixa aí ela com o pneu de ralizão. Aí eu vou dar o save, né, pra iniciar o rali. Pra dar o horário do rali. Meu Deus do céu, Berg. Essa BMW parece estar com vida própria, mano. Na moral, eu não deixei ela nessa posição aqui, vocês estão ligados. Caraca. Ah, ó o tanque de combustível dela, mano. Onde é que tá? Ah, galera, qual foi, mano? O carro tá muito bugado, cara. Acho que eu nunca mais fazer rali com esse carro, não. É o segundo rali que isso acontece, galera. Ó, beleza. Beleza, mano. Vai dar merda. Vamos tentar parafusar o tanque aí. Deixa eu tentar parafusar esse tanque. Nossa, mano. Não vou ter combustível. Como é que eu vou reabastecer, galera? Como que eu vou reabastecer o carro se o tempo não tá fechado, hein? Não abre dia de domingo. Eu já tô até pró pra saber onde é que tá os parafusos desse tanque. Quer dizer, tem uns aqui na frente que eu não tô tão pró, não. Vamos fazer a troca das rodas. Vamos salvar. E eu vou colocar um pouquinho de combustível aí, galera. Pelo MS Editor mesmo. Então, alguma coisa eu vou colocar. Primeiro eu vou verificar se vazou mesmo o combustível, né? Talvez por ter sido um bug, o combustível não vazou. Mas eu tô ligado que provavelmente vazou sim, mano. Coloquei as rodas. Vamos ver aí, galera. Se vazou o combustível da BM. Vamos lá. É. Deve estar na reserva da reserva, mano. Vou colocar um pouco de combustível no MS Editor e vou salvar o jogo agora. Pra ver se essa roda fica menos escorregadia, galera. Vamos lá. Estamos de volta à programação quase normal, rapaziada. Vamos lá ver se a BMW tá tudo de boa. Se ela não tá bugada, né, véi? Sem o tanque de combustível. E se tiver tudo de boa, bora pro rally, mano. Que eu acho que já começou. Deixa eu ver se já são 10 horas. 10 e 5 agora. Então o rally já tá open. Ó, a BMW tá em pé ali, hein? Tá de boa. Deixa eu pegar meu capa. Nossa, eu quase passei por cima do capa com o carro do mecânico, cara. Que isso. E agora? Será que a gente ganha o rally, véi? É, mano. É, mano. Vamos lá, hein, mano. Tamo com o pneu certo dessa vez, hein, rapaziada. Aí, ó. Meio tanque de combustível a gente tá. Vamos lá, pneuzão de rally. Como deve ser. Eu espero não tomar penalidade, hein, meu parceiro. Tive uns problemas aqui devido a bugs, cara. Só falta, galera. Se eu tomar penalidade, lascou. Muita gente aí nos comentários tá falando que tá sentindo que a suspensão original do carro está pior, mano. Galera, eu não consigo fazer a comparação da hora porque eu tô com a BMW instalada. E ela meio que é diferente a dirigibilidade do que o Satsuma. Então eu não consigo comparar. Porém, quando eu tiver usando o Satsuma, mano, eu acho que eu vou sentir, sim, que a suspensão tá horrível, tá ligado? Muita gente aí reclamando que a suspensão tá horrível. O que que vocês... Ah, de novo vou ter que passar aqui, mano, no... No... Bagulho aqui que eu esqueci o nome na Blitz, véi. E aí, rapaziada, o que que vocês estão sentindo? Ah... Ah... A suspensão original tá memorível. Deixa eu tirar aqui o meu capa. Pera aí, seu policial. Prometo que eu não bebi, mano. Tô indo pro rali agora. Eu vou colocar o capa de novo. Beleza. Livre de multas. Vamos embora. Ah, que isso? Queimou a junta agora? É isso, galera. Mano, que azar que eu tô tendo, velho. Pô, como assim queimou a junta? Eu vou chegar ali no... No rali? E vou abrir pra ver se tem óleo no motor, pelo menos, né? Cara, é muito azar, véi. Junta queimada. Tudo dando errado. Poxa. Pelo menos eu tô sentindo que esse pneu de rali tá grudando. Vou na frente. Hi, hi, hi. Ó, tô sentindo que tá firme esse pneuzinho, hein, mano. Mas eu vi essa fumaça aqui no meu capô. Olha só. Será que eu perdi o cano de escape quando caiu o tanque? Vamos dar uma olhada. Ah, parece que é a junta mesmo. Tô vendo o cano de escape ali. Vamos ver como é que tá de óleo. Tem óleo, viu, rapaziada? Aí queimou a junta. Que legal, mecânico. Que legal. Vamos lá, mano. Vamos fazer o ralizão aí. Toma. Com a junta queimada, hein, galera. Boa sorte pra gente. Vamos lá. Fora isso, minha embreagem também tá indo embora. Ó, fumaceira, rapaziada. Será que o carro vai aguentar? Meu Deus do céu. Que eu vou morrer, hein. Testando as marchas aqui. Tá tudo certo. Bora. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Vambora. Tá queimando legal, mano. Ah, não, mano. Legal. Não tem embreagem, rapaziada. Ah, mano. Não é possível, galera. Não é possível, cara. Embreagem delete aí, ó. Que isso? Achei que aguentava, não aguentou. Nossa, mano. Que tristeza, véi. Aê, dá pra continuar, eu acho. Nossa, mano. Na moral, eu acho que eu vou resetar, hein, rapaziada. Vou fazer que nem no primeiro vídeo do Rally. Lá, vou resetar até dar certo. Ah, não. Dessa vez, eu não vou nem sair do carro, mano. Pra testar, pra ver quanto tem de óleo. Eu tô ligado que tem óleo. Vamos se inscrever direto aqui. Beleza. Vambora. Opa. Ó, pelo menos tem embreagem. O carro tá até morrendo, mano. Me desejem sorte, galera. É agora. Até deixar o carro desengatado. Só vou engatar na hora de ir mesmo, mano. Olha a fumaceira, véi. Mó tremzão. Quatro. Três. Dois. Um. Vambora. Beleza. Parece que é só começar o Rally. Acaba a embreagem. Vamos subindo de primeira aqui, então. Aí. Bora, embreagem. Bora, embreagem. Fiquiça, mano. Vamos lá. Vamos tentar, mano. Vamos moendo ela aqui até dar certo, galera. O gato tem uma terceira e vai ter que ir no choro, mano. Ó. Dá pra acelerar no choro. Caraca, mano. Que doideira isso. O resultado já sabemos que não vai ser legal. Vamos lá, hein, mano. Terceira grudou bem agora. O mais rápido que eu consigo, galera. Vai ser o Rally da terceira marcha. Tudo em terceira. E tem que dar certo, mano. Aqui tem que reduzir. Não tem como. Pelo menos grudou. Pelo menos grudou agora a embreagem. Deu uma grudada legal. O pneuzinho tá bom. Tô sentindo que o pneu tá grudando legal. A tristeza é ter que reduzir pra segunda e não saber se a embreagem vai aguentar, tá ligado? Vamos virar aqui. Beleza. Pé no porão agora, hein. Se eu conseguir pegar um 140, eu fico feliz. Mas eu duvido muito, mano. Tá faltando muita potência. E eu tenho medo do trilho do trem. Vamos ver o que vai acontecer nesse trilho. Vou soltar o pé, hein. Soltei. Meu Deus. Toma. Só cai em pé. Cai em pé, filho. Eu acho que estourou o pneu. Ah, qual foi, rapaziada? Estourou logo dois pneus, mano. Mano. Não dá, mano. Não gostei. Eu vou levar esse carro até a oficina. Não, na real eu vou levar até uma cidade. É ele. Do jeito que... Não. Galera, eu vou levar esse carro até a oficina do Fleta. E vou abandonar, mano. Eu desisto. Eu desisto. Não dá pra passar no trilho do trem nem numa velocidade devagar com esse carro com essa suspensão, cara. Ó, estourei logo dois pneus ainda. E eu acho que me... E quebrou ainda a suspensão. Ah, tá maluco, mano. Na moral. Abandonei, rapaziada. Abandonei o rally. Abandonei... Mano, vou tentar sair daqui de ré. Vamos ver se vai. Nem de ré vai, velho. O barulho prendeu ali, ó. Cê é louco, cara. Parece que quebrou as duas suspensões da frente também. Não vai querer andar daqui, mano, o carro. Caraca, galera, mano. Primeira vez eu acho que eu abandono um rally, mano. Mas não dá. É impossível. Tirar esse capa. É, galera. Tinha tudo pra dar errado, né, mano? Rallyzão. Com a junta queimada. Com a embreagem zoada. Já não ia ser bom. E ainda mais agora passou na linha do trem ali. Regaçou o carro. Mano, tudo que tinha pra dar errado, deu, né, velho? Vamos deixar esse carro aí. Partiu. Dá um jeito de voltar pra cidade agora, mano. Cê é doido? Vou resgatar esse carro ainda hoje, rapaziada. Vou levar ele pro mecânico e deixar ele lá. Pelo menos eu acho que eu tô um pouco perto do mecânico. Agora o negócio vai ser esperar o busão, voltar pra cidade, pegar o carro do mecânico e resgatar a BMW. Só que tem que torcer pra não morrer de sede, mano, enquanto eu espero esse busão. Vou ficar paradinho aqui, que eu já andei demais, mano. E a sede só tá aumentando. Cê é louco, rapaziada. Eu acho que eu vou de arrasta, mano. Mas não tá passando carro nenhum aqui na rodovia. Sede tá lá, o busão não chega. Meu Deus do céu, mano. Tô lascado. Deixa eu ir com a oração aqui. Ó, vai dar quatro da tarde. Vamos ver que horas passa aqui em loop. Eu acho que é loop aqui, né? Quatro e dez. Então daqui a pouco chega, se tiver certo esse horário. Só o busão pode salvar nossa vida agora, mano. Bem, eu vou esperar aqui até dar ruim, mano. Até a gente ir de arrasta pra cima. Meu Deus, eu acho que eu tô vendo. Parece que o busão tá vindo. Mas como eu ia falando, eu ia esperar aqui até ir de arrasta, mano. Porque se eu ficar me mexendo é pior. A sede vem mais rápido. Então é melhor eu ficar paradinho aqui mesmo. Galera, aquilo ali é o busão, né? Tamo salvo, se pá. Vamos conseguir pegar o busão até a cidade, mano. Espero chegar lá e beber uma água, mano. Nossa, a fumaça do nada aqui. Se o doido não parar pra mim, eu tô lascado. Chega junto. Acho que ele já tá parando, já. Aê. Coisa boa. Dá pra parar mais perto? Não posso andar muito, seu motor. Aê, valeu. Deixa eu apagar aqui. Vambora. Fora a máquina. Ô, louco, tá vazio agora o busão. Nossa, todo mundo tá assistindo o rally, hein? Tá vendo, rapaziada? É muito raro eu pegar o busão. Mas quando eu preciso dele também, eu preciso lá duas vezes no mesmo vídeo, velho. Corre aí, hein, seu motorista. Preciso chegar na cidade rápido. Mano, e se eu não me engano, no banco da cidade tá minha caixinha de cerveja. Vai salvar minha vida aquilo lá, mano. Nossa, que sorte, velho. Parece que eu esqueci lá por um motivo, hein? Lá, Blitz, seu motorista. Não vai parar não, mano. Tá nem aí pra Blitz, se liga. Acelera ainda. Olha só, mano. O policial da Blitz ainda fica olhando pra mim aqui dentro do busão. Como pode, né, mano? Os caras tá de marcação, mano. Bora, entra nessa cidade logo, que eu tô com a boca seca. Deu boa, mano. Vamos ver se minha caixinha de cerveja tá ali. Vamos ver se ninguém pegou ela, né, velho. Falou, falou, falou. Valeu, seu motorista. Aí, galera. Deu boa, mano. Caixinha de cerveja aqui, ó. Pra matar a sede. Enquanto a gente vai ali na fonte de água, né, velho. Olha só, mano. Eu tô com muita sede, cara. Tá maluco. Aí. Agora acabou a agonia. Vamos terminar de matar a sede aqui. Vamos aproveitar pra comer essa comida que tava guardada aqui na city, né, mano. Matar essa fome. Antes de ir, recuperar a BMW, mano. Aí. Já vou colocar isso tudo na mochila pra não esquecer aqui. Aí, vambora. Pegar o carro do mecânico. Aí, ó. Os doidos chegaram na cidade de novo, mano. Que isso. Bem, aqui tem algumas coisas que eu quero levar pra cidade, né, galera. Aqui tem algumas coisas que eu vou levar pra casa. Vou colocar tudo na mochila. Cheio de roda, pneu. Levar tudo pra casa aqui. E vamos usar do buíque do mecânico, mano. Pra gente tirar a BMW do prego ali. Eu vou deixar ela já no mecânico, tá ligado? Vamos nessa. Andar de V8, que V8 não decepciona, mano. Ao contrário da BMW, mano. Tô decepcionado com a BMW. Vamos lá. Mano, eu tô andando com esse carro aqui. Sem medidor de combustível. Uma hora eu vou ficar no prego. Só que eu tô ligado que ele tem combustível. Porque alguns episódios atrás eu vi ele tava com mais da metade, velho. Então acho que combustível tem, rapaziada. Eu quero ver se esse carro aqui vai aguentar puxar a BMW lá. Com os dois pneus estourados e a suspensão toda torta. Pode acontecer de não conseguir, né, velho? Olha só, ainda tá rolando um rali. Não deu seis horas ainda, né, velho? Seis horas acaba. Opa! Olha o nosso primo aí. Achei que era um ralizeiro é nosso primo. Acho que o rali já acabou, sim, velho. Olha a BMW lá. Só decepção essa BMW aqui, cara. Mano, engraçado o tamanho da BMW e do Buick, né, velho? O Buick é muito grande, cara. Aí, tá amarrado. Deixa eu tirar o freio de mão nela. Vamos embora. Agora eu quero ver se vai ter força, mano. Por quê? Com a suspensão normal e com os pneus cheios, eu tô ligado que tem força. Agora eu quero ver desse jeito que ela tá, mano. Ah, vai ter força, sim. Quer dizer, aqui na grama vai ser um pouco complicado. Ó. Pesada, mano. Caraca, eu tento sair de ré aqui, mano. Não tá saindo de frente, não. Ó, galera. Tá muito pesado, mano, o carro. Muito pesado mesmo. Eu vou tentar arrastar a BMW pra rua, entendeu? E depois eu tento puxar. Vai ser o jeito. Aí, olha só. Foi até fácil de empurrar ela pra rua. Agora vamos ver se o Buick vai ter potência pra tirar ela do lugar. Potência eu acho que tem, mas o problema é a aderência no asfalto, né, mano? Vamos lá. Beleza, amarrei bem próximo, mano. Tem tudo pra dar certo. Vamos lá. Aí, o Buickão vai conseguir sim, galera, ó. Só não acelerar tudo pra não distracionar. Vamos devagar e sempre aí, ó. A roda de trás da BMW travou ou tá engatada se pá, né, velho? Tem essa. Talvez eu esteja sendo burro, cara. Talvez esteja engatada a BMW. Tá não, galera. Não tá engatada. Tá no neutro. Mas porque, ó, travou a roda de trás, ó, que tá estourada. Essa daqui, ó, travou. E não tá deixando o Buick andar, não, mano, ó. Caraca, mano. As duas rodas de trás tá travadona, mano. Que coisa. A gente não vai conseguir puxar dessa maneira aí, não. Ó. Nossa, rapaziada. Nem puxar a BMW tá sendo fácil o negócio, cara. Eu tô falhando miseravelmente em puxar o carro, cara. Pera aí que eu vou dar um jeito. Eu não trouxe dois pneus bons aqui? Vamos fazer a substituição. Nossa, você é louco, mano. A BMW tá puxando o... O veritão pra terra ali, velho. Doideira. Aê, vamos tirar esses pneus furados. Colocar uns pneus bons. Pra poder, pelo menos, ir até o mecânico, né, galera. Opa, calma aí. Não vem atrapalhar, não, meu parceiro. Esse é claro que ele vem atrapalhar. Nossa, rapaziada. Tudo dando certo, graças a Deus. Deixa eu prender essas rodas aqui. Meu Deus do céu. Olha o que você fez, doido. Nossa, em vez de ajudar, atrapalha. Caraca, mano, hein. Deixa eu descapotar bem aqui. Dá pra descapotar? Ô, louco, parça. Você zoou meu rolê aqui, cara. Vamos tentar dar uma puxadinha no carro, mano. Pra ver se eu consigo ao menos... Nossa, descapotar. Nossa, rapaziada. Me lascou. Nosso primo lascou a gente agora. Ó, tá tentando descapotar, mas não tá indo não, hein. Aê, descapotou, mano. Já vou aproveitar pra puxar um pouco a bruta. Aê, deu boa. Caraca. Foi na força bruta isso daqui, mano. Caramba, véi. Agora eu posso terminar de parafusar. Beleza, peguei tudo. Vamos tirar o freio de mão. Vamos ver se com os pinheu que eu coloquei... O carro vai conseguir sair do lugar, né, mano. Bora. Bora. Aê. Tá vendo, rapaziada? Aquele pneu lá que tava murcho... Tava travado, véi. Nossa, o carro tá caranguejando, mano. Vambora. Ó os corpos da rapaziada esperando a ambulância. Espectadores do Rally, os que mais sofrem, véi. Aê, galera. Vamos posicionar finalmente a BM no lugar. Que ela vai ficar por um bom tempo aí. Que é aqui na oficina do Fleta, né, mano. Aê, rapaziada. Tá no lugar, mano. Toda torta. Vamos guardar o carro do mecânico. E, galera, por hoje eu vou salvar o jogo por aqui. Próximo episódio a gente continua. Vamos ver se eu vou ser preso. Provavelmente eu vou, tá ligado? Vou estacionar o carro do Fleta aqui na oficina, né, véi. Pelo menos me ajudou bastante esse carro aqui. E, galera, eu espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje. Apesar de eu não ter conseguido fazer o Rally. Se gostou, deixa aquele like marotão que ajuda demais, mano. E se você for novo aí no canal e quiser acompanhar a série de mais Summer Car, se inscreva para mais vídeos. É isso. E até a próxima, galera. Tamo junto, mano. Agora eu quero ver quando que essa BM aqui vai ficar boa de novo, véi. Tá maluco.